Música Uma das mega tendências neste momento em termos de resposta dos nossos municípios é a questão do envelhecimento da nossa população. Cascais tem feito uma aposta muito incisiva nesta área, quer seja por uma série de respostas que tem o nosso município, desde que centro de dia há respostas a nível da saúde, contudo queremos acreditar que projetos inovadores, estamos a trazer projetos inovadores aqui para o nosso município, para atender aos diversos perfis da nossa população, sabendo que as pessoas acreditam e estão a envelhecer com outro tipo de interesses, com outro tipo de motivações, e este é um dos projetos que vem dar resposta exatamente a essa necessidade. O projeto Avalvei Trabalhar já existia em Lisboa, mas acreditamos que aqui em Cascais vai dar resposta à situação de isolamento e à situação de solidão. Portanto, todos os avós em Cascais que venham estar connosco, porque este é um projeto feito para vocês. Todo o trabalho que nós temos vindo a fazer nesta última década, portanto, queremos fazer exatamente o mesmo no município de Cascais e contagiar, portanto, as avós locais. O trabalho é muito livre, portanto, e depende sempre em função da disponibilidade dos beneficiários. E depois, tentamos criar sempre aqui uma ligação emocional aos lavores tradicionais, à nova aprendizagem, portanto, à linguagem do design. E fazemos muito, portanto, com aquilo que elas sabem, com aquilo que podem aprender e que resultem sempre nos orquechapos que nós fazemos para a comunidade. e que nós temos que fazer nesta segunda década. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.